É o DJ TH né porra Hoje tu vai sentir prazer, é só abrir bem as pernas Faço pra te enlouquecer, te deixar louco é a nossa meta É só bala house da preta, congela sua perereca Não espalha pra ninguém, vamos ficar na cautela Nem todas merece, mas tá limpinha a xereca Nem todas merece, mas tá limpinha a xereca É que tá acontecendo tipo, com house preto Fazer sex prog e a Arya ficou dormente Ficou dormente quanto tempo? Não sei, acho que ficou a manhã toda Aí eu não resisti né, aí o TH não resistiu né Foi linguada, 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 linguada nela Linguada, 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 linguada nela Ela prefere os NM, cansou dos boys, erro ela Eu escuto ela gemendo e me arranhando a vera Linguada, 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 linguada nela Linguada, 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 linguada nela Ela prefere os NM, cansou dos boys, erro ela Eu escuto ela gemendo e me arranhando a vera Com nós não tem frescura em piranha Hoje tu vai sentir prazer, é só abre bem as perna Faço pra te enlouquecer, te deixar louco é nossa meta É só bala house da preta, congela sua perereca Não espalha pra ninguém, vamos ficar na cautela Nem todas merece, mas tá limpinha a xereca Nem todas merece, mas tá limpinha a xereca É linguada, 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 linguada nela Ela prefere os NM, cansou dos boys, erro ela Eu escuto ela gemendo e me arranhando a vara É o DJ TH, né porra? É o DJ TH, né porra?